Música Oiê, tudo bem? Eu sou o Márcio, sou professor de teatro da Fábrica de Cultura Vila Nova Caxoninha E você é quem? Arthur, eu sou da classe, tenho seis anos Tá, a gente não tinha ensaiado pra você falar desse jeito Parece que eu tô mandando você falar assim Mas enfim Eu não tinha falado não, não tinha falado? É, é isso aí, porque o Arthur tá dizendo justamente isso A gente já fez um videozão aqui, mas deu um problema, a gente perdeu tudo Então a gente vai fazer de novo, tá? A gente vai fazer uma brincadeira hoje, que é de contar histórias E aí, ó, pra contar histórias, a gente vai fazer uns papeizinhos assim, ó, tá vendo? Já tenho alguns inscritos É, esses aqui só tem um que tava escrito só Os outros não A gente tinha cortado tudo ao vivo, mas a gente perdeu Então faz de conta que vocês já recortaram Pode ser qualquer papel, a gente tá usando os papéis velhos em casa pra poder aproveitar Então a gente começa assim, ó O Arthur escreve aqui duas cores E eu vou escrever duas cores aqui também Vai lá Ah! Ah! Música Muito bem. Agora que a gente já fez as cores, a gente vai fazer dois lugares cada um. O que é um lugar, Arthur? É bacia. Não, lugar. Bacia é objeto. Casos. Também. Paralheias. Ruas. Isso, lugares. Lugares que a gente vai. É. Vai, vai aí. Lugares. Isso. Agora, a gente não fez isso da outra vez porque eu esqueci. Agora a gente vai fazer, Arthur. Vou pedir para você escrever aqui dois objetos. Objetos? É, o que é um objeto? Uma coisa, né? Por exemplo, cadeira é um objeto? Hã? Tem resposta. Perguntando. Cadeira, mesa, vassoura, bola. Objetos. Vamos lá. Agora, para terminar, a gente vai fazer três acontecimentos. Três coisas que aconteceram. Olha só. Três. É. Só tem três porque não tem mais papel. O papel acabou. Então, você pensa dois acontecimentos e eu penso um. O que é um acontecimento, Arthur? Dá um exemplo. Não sei se é o que você vai escrever. O que você fez no outro? Aí. Não, isso é personal. Atropelamento. É. Atropelamento. Vômito. Vômito. Isso. Muito bem. Agora, a gente tem esse monte de coisa escrita aqui, não é? Um monte de coisa escrita aqui. Tem cor, tem lugar, tem personagem. Então, o que vai acontecer agora? O Arthur está sentado nessa cadeira e eu estou aqui. Ele vai começar a mostrar essas letras para mim, essas palavras, e eu vou ter que começar criar uma história com isso. Esse papel não tem nada. Ok? Vamos lá, então? Entendeu, Arthur? Você faz assim, ó. Você vai estar sentado aí, onde você está. E aí, você vai pegando assim, ó. Rapidinho, qualquer coisa. Você pega e mostra para mim. E aí, quando você mostrar para mim, eu vou contando uma história a partir dessas palavras. Pode ser? Pode ser o azul. Oi? Azul pode ser o azul. Sim, mas você tem que pegar várias e várias e várias. Vamos tentar? Você mostra para mim, eu vou falando. Aí você mostra a outra, eu vou falando. Aí você mostra a outra, eu vou falando. Pode ser? Sim. Então vai. Não me perca. Vamos lá. Começando. Hoje de manhã, eu estava no parque. Quando, de repente, eu vi uma grande luta. Um dos lutadores passou mal e vomitou. Eu não sei o que ele tinha comido, mas o vômito dele tinha cor vermelha. E enquanto ele ainda estava brigando, estava no meio da briga, muda, passou o amigo dele com uma grande bicicleta. A bicicleta era linda e toda preta. E ele carregava uma mesa na parte de trás da bicicleta. O menino que estava brigando pegou o vaso que estava do lado dele e fez de banco de bicicleta. E então ele saiu correndo com o amigo dele para casa e foram embora do parque. Mas antes de não esquecer, passaram no açougue para comprar uma carninha para a mamãe. Ah, também tiveram que passar no mercado para comprar um suco. Eles compraram um suco de cor azul, era muito esquisito. E também eles compraram bastante verduras, que eram de cor verde. Compraram umas laranjas para fazer suco. E de novo, o menino vomitou. E eu acho que fim. Fim. Eu esqueci, tem um hospital que já foi. Mas eu esqueci, vou escrever aí. Fim. Porque aí quando você quiser acabar essa história, você coloca fim. Beleza? Foi pronto. Amor. Era uma vez que dois meninos estavam indo para o parque. Uh. E aí acharam uma bicicleta preta. Vamos tirar fogo, cara. E aí depois foram tirar o açougue de pepino. E aí acharam uma bicicleta. E aí eles... E aí eles me foram para o hospital. E aí eles me foram para o hospital. E aí eles me foram para o hospital. E aí depois aconteceu uma invasão de macacos na cidade. E aí eles me foram para o hospital. E aí eles acharam uma volta, que eram macacos. E aí estava um lindo dia azul. E aí eles me foram para o frio. E aí eles me foram para o frio. colocar o pai e a mãe para fazer, o irmão e a mãe, o irmão e o pai, a irmã e a mãe, e ir trocando de lugar. E aí, aos poucos, vocês também podem colocar outros nomes, inventar outras situações. É uma brincadeira que dá para fazer de várias formas. Curtiu, Arthur? Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Espero que vocês gostem. E toda semana a gente vai mandar mais uma atividade para vocês. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.